Estou aqui na rua Pedro Ramazani, aqui uma obra da Prefeitura, mano! E aí pessoal, estou aqui com o meu amigo Glorivaldo Delfino, Bruno Daniel, acompanhando aqui uma obra, uma grande obra aqui, que muitos se perguntam por que e para que dessa obra. Estou aqui para explicar aqui para quem não entende. É uma obra de talude gigantesca. Obra de talude o que seria? Para segurar toda essa encosta ali, vai ser tudo concretado, desde lá de baixo até aqui em cima. Porque o que estava acontecendo? Esse barro, esse barranco estava caindo e atingindo a escola. Duas salas de aula já estavam interditadas. Graças à gestão aí do nosso prefeito Ricardo Nunes, depois de anos de luta da escola, a própria direção da escola, em si, a escola inteira, e moradores, conseguimos, em todos nós, que essa obra seja realizada. Então vai ser tudo concretado aqui, para que a escola fique segura, não corra mais o risco dessa terra descer e acabar atingindo salas de aula. E aqui vemos também que sofriamos no ladeirão, que é a Pedro Ramazzani, com várias crateras. E com essa obra, a Pedro Ramazzani também está sendo beneficiada. Está sendo feita toda, em toda a extensão dela, uma nova galeria de águas polviais, para que colete toda a água que desce em dias de chuva. Então, para muitos que se perguntam, por que o ladeirão está fechado? Eles estão refazendo toda a galeria, para que drene toda essa água, e não corra o risco dessa água descer para a escola, porque ela estava tendo infiltração, e que o ladeirão também pare de abrir crateras. Então, estamos aqui hoje, eu e Lorivaldo Delfino, o meu amigo aqui, acompanhando essa grande obra, graças à gestão do nosso prefeito, Ricardo Nunes. Estamos aqui no Recanto Verde do Sol. E prefeito, mais uma vez agradecendo você, o meu muito obrigado. Aqui é visão, planejamento e resultados. Dê um like nesse vídeo. Junte-se a nós. Junte-se a nós.